Fala galera, beleza? Boa tarde aí pra todo mundo. Passando aí, pra dar aquela dica pra vocês, baixa o aplicativo da Sontra Cargo, baixa o nosso aplicativo de cargas aí, aproveita que tá bombando, essa semana tá muito boa de cargas, passou o feriado aí, deu uma marolinha do feriado, mas graças a Deus já tá tudo voltando ao normal, desculpa o parabrisa sujo, mas é que eu tô pegando uma chuva intensa aí de insetos, coisa que a gente nunca, nunca vê aí, mas tem inseto pra caramba aí, beleza? Estamos aqui fazendo mais uma viagem fora da nossa rota, mas o importante é que o faturamento tá bom e tá grande, beleza? Então vai lá galera, baixa o aplicativo, tem carga boa, tem complemento bom, tem contato de transportadora, se não serve aquela carga naquele momento, em outro momento pode servir pra vocês. Eu pra mim, me ajuda muito, muito, muito o cadastro e o check-in nos lugares, que as transportadoras já sabem que eu tô ali pra pegar aquelas cargas ali, beleza galera? Forte abraço pra todo mundo, na descrição do vídeo aí tá o link do aplicativo e vamos que vamos, vamos trabalhar, faturar, que caminhão parado e dinheiro parado, beleza? Fique com Deus aí, um abraço!